Eu espero que vocês tenham decepção de jeito nenhum, vou deixar a linha na sua ajuda. Você já começa hoje, né? Com certeza, já vou dormir aqui. A gente tá gravando aqui porque a gente voltou da rua, tava no carro, e aí tipo, eu tava mexendo no meu TikTok, normal, rolando assim, for you e tal, tal, tal. Aí do nada apareceu um vídeo do Rihanna, dançando, com a banda mexendo. É, eu achei isso real. Assim, meio invasivo, né? Ela invadiu um pouco. Mas assim, eu já não gostei, né? Eu dei uma oportunidade pra ela, né? Porque o Rihanna se adaptou, você viu a alegria no Rihanna, mas eu já achei que ela já foi um pouco invasiva, ela invadiu um espaço que nem a gente deixa o Rihanna postar uma coisa sem passar pela minha mão, pela sua, pelo do seu pai, e ela foi lá e postou. Tá, mas às vezes ela não sabe, né? Tipo, não foi por mal. Ah, como assim? Nossa! Acho que eu acho que ela tá ali na sala. Ela tá ali na sala? Eu acho que ela vem na meia, hoje eu não. Eu já trabalhei de home care, né, como técnica de enfermagem, e você não pode ser invasivo, você tem o uniforme, tem tudo, gente. Não, claro, sim. Mas é diferente a enfermagem de babá. Não. Sim, babá é mais informal. Então, aqui na faculdade de enfermagem tem que estar toda de branco. Sim. Pra babá, nem tem tudo. Não, mas tem o uniforme pra babá também. A senhora tem uma... Mas tu viu ela ali na sala? Eu tô vendo uma meia, pai. Você não vai? Meia? É, tem uma perna ali. Será que tem alguém aí? Não, não tem visita nenhuma. Não, nem pra ver pela câmera que fica mais perto. Não. Vamos, vamos. A gente já tá aqui. A gente tá chegando na nossa casa. É ela. Ó. Olha. Perna cruzada. Você tá filmando ela bebendo coisa no sofá? Não dá pra pegar ela. Eu tô tentando aqui, tá pegando. Você não vai ver que você não viu que ela bebendo coisa no sofá, pai. Eu vi, eu vi daqui. Tá, vamos. Vamos lá, gente. Vocês vão deixar isso? Eu vou tirar ela do meu sofá. Como assim? Você não tá no seu sofá? Mas tá filmando ela, não tá filmando. No horário de trabalho. Mas às vezes ela não sabe que pode. Às vezes na terra dela é assim, normal. Ela tá vendo o filme. Tipo, ela tá vendo o filme. Ela tá vendo... Gente, ela tá vendo o filme dele. Tá, vamos lá, vai. Não, ela tá vendo o filme dele. Ela tá vendo o filme dele. Minha mãe ou a peça. Filminho, né? Mas e como é que foi hoje? Com o Rian? É, ele tá lá em cima. É... Ele tá lá em cima, passei os exercícios pra ele. E tô aqui assistindo o filme. Querem assistir comigo? Não, não. É que... A gente que chegou na rua tá cansado. Então, porque eu coloquei ele pra estudar primeiro, né? Aí quando ele acabar, se eu iria lá depois com ele. Porque ela falou que... A gente tá vendo que tá assistindo o filme, hein? Tá, tá. Vamos lá ver. Vamos lá ver o... Vamos lá ver o Rian. Vamos. A gente vai lá em cima. Qualquer coisa... Tá bom. Vem, mãe. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar, tá bom? Tá bom, Bela. Você viu? Muito sem noção. Você viu? Que ela tava com a perna cruzada. Vai ver que... Dentro da minha casa. A pessoa que ele fez, você tá cruzada. Vai ver que onde ela morre, isso é normal. É normal ficar com a perna toda de fora. Ah, amor. Ah, Júnior. Ela se mou com isso. Tem mais cismas, pai. Vamos lá ver o Rian. Não, tudo bem, gente. É normal que uma pessoa no seu ambiente de trabalho sentar daquele jeito e usar um shortinho. Você não lhe demais, né? Minúsculo daquele jeito. Não, é normal. É normal. É normal. É isso, Bela. Isso, Bela, que eu não via. Céu, mãe. Foi você que escolheu, né? Sim, eu não tô vendo nada demais. Sua senhora tá assistindo o amor. Fala, Rian. Fazendo o que? Eu tava aqui jogando, mãe. Eu vou dar o jogo. Oi? Tava jogando, né? Ah, tá. Rian, vai apagar a luz do banheiro. E fechar a porta do banheiro. Deixou a luz do banheiro cedo, filho. Deixa que ele fecha, mãe. E aí, fez o que hoje, filho? Gostou, primeiro dia da Bela. Fez o que? Fez dever, fez exercício por fora. Jogou bola. Jogou bola. O que ela fez? Jogou bola. Não jogou bola? Não. Fez o que, então? Andou de bicicleta? Não. O que você fez? Eu fiz o dever de casa. Ela que passou? Não. Da escola? Não, ela não passou nada. Ela ficou... Ela ficou lá na cama e eu fui e fiz o dever de casa. Eu não achei maneiro, porque, tipo, ela deixou que eu jogando. Ah, tu gostou, né? Ah. Ela deixou eu ver lá. É. Foi muito bom. Eu queria falar ali com vocês, rapidinho. O que? Vamos ali. Tá, continuam jogando aí. Que após a gente volta, Renan. Valeu. Valeu. Olha lá embaixo. Lá embaixo do que? Ah. O que que é? Por que que tu pegou o teu foneiro agora? Vamos pegar. Uma hora que eu entrava no WhatsApp, ele estava online. Tá, fecha aí. Pode falar. Fecha aí. Eu não sei nem se ele estava fazendo o dever. Toda hora que tu entrava no WhatsApp, ele estava online. Ué, amor. Eu escondi o inteiro. Eu peguei o telefone para ver o escondido. Para ver o quê? Olha o TikTok que eu falei para vocês. Qual é? Só que eu deixei sem som por causa do vídeo. Ué. É que ele postou. Ela não está aqui para fazer TikTok. Eu vou excluir. Eu vou excluir o TikTok dele. Do nada, por ser desconhecido, eu gostei. Eu falei para vocês. Eu ainda dei uma oportunidade para ela. Porque o Rian... Ah, sim. Mas mostra que ela é legal também. Escolada. Sei lá. Não. Como que ela faz isso? O Rian gosta de gravar TikTok. É verdade. Eu imploro o Rian para gravar. Eu tenho, acho que, dois TikToks do Rian comigo. Eu imploro. Eu tenho que pedir. Eu tenho que oferecer alguma coisa. Então, isso é bom, gente. Se o Rian não gosta e ela... Ah, mas isso não é bom. Porque ela não pediu autorização. O Rian já demora ainda. E ela está mexendo nas redes dele. E as selfies dele. O que? Deixa eu ver. Gente. Selfies. Ah, fofinho. Ai, abraçando. Fofinho, Rani. Abraçando? E jogando. Ué. Opa, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Umas fotos aleatórias. Mas aonde está? Está escondido. Onde está? O que acontece essas fotos, Rani? E aqui? Olha aqui, olha aqui. Ela não trabalhou, foi nada nela. Ficou o tempo todo no telefone, né? Não, mas o Rian está tirando foto dela. O que contexto é esse, Rani? Não sei, Rian. Está tirando escondido. Escondido? O que é isso, gente? O Rian está tirando foto escondido. Não acredito. Não acredito. O que? Quase agora. 10h51. E aí? Manda a foto dela aí. Manda a foto dela? Ela que é a maior gata. O que? Aí eu dou foto. Mal. Vou para aí. Ela ensina matemática? Ensinam todas as matérias. Libera a portaria. O Rian está tirando foto dela. E mandando para os coleguinhas. Tipo, falando bem que ela é bonita. Será que ele está gostando dela de flor? Mô, será que ele está gostando dela? Sem ser. Tipo, com um dia. Por ela ser legal, entendeu? Sim. Assim, será que ela conquistou ele? Ou ele está... Está estranho tirar foto dela em umas posições meio assim, sabe? Ele não faz nem com a gente isso, né? Surreal. Nem foto o Rian tira com a gente. O Instagram dele tem quantas fotos. Ele não gosta de tirar foto. Sim. Ele não gosta de tirar foto nem de fazer TikTok. Agora eu fiquei preocupado de se ele está gostando dela. Eu não sei, gente. Vamos lá embaixo nessa situação com ela. Não, amor. Vamos sim. Vamos lá no problema, não? Sim. Não, amor. Eu acho que esse tanto tem que falar. Porque eu não sei se foi ela que postou o seu... Ah, gente. Que chato falar. Vai ver que ela fez... Chato, meu juro. Vai ver que ela fez de bom coração, amor. Mas então, mas a conta do Rian é agenciada? Sim. Não pode postar sem... Mas ela não sabe. Ela veio do interior. Ela não sabe dessas coisas. Não, mas a gente tem que ir lá e falar. E tem que avisar para não acontecer de novo, hein? Que coisa chata, gente. Vamos lá. Gente, deixa a menina. Ih, pai. Pelo amor de Deus. Vamos lá ver, amor. Antes de eu não se estresse com você, melhor o senhor não falar nada. Melhor o senhor ficar quieto. Se não, minha mãe... Olha a cara que ela está te olhando. Melhor o senhor ficar quieto, senão você vai arrumar problema com ela. Coisa chata. Olha bem. Vamos descer. Vamos. Vai, pai. Você está achando tudo muito chato. Não, não estou achando muito chato. Gente, obrigada. Fui deixar e não vê o que acontece. Mãe, mãe. Mas não desce, louco. Pô, calma, amor. Calma, senão a senhora vai embora. Parece que o Rian está gostando. A gente está, entendeu? Agradando. Mas tudo bem. Pode falar para ela o que você quiser. Entendeu? É. Claro. É uma coisa chata. Ele está vindo aqui. Ela não está indo mais, não. Sei lá, na covinha. Ele está rodando ainda. Ele está na cozinha, amor. Oi, Danana. O Rian falou aqui que você gosta de chá. Eu fiz um para a senhora. Você gosta? É o seu coxílio? Você aceita um? Não, obrigada, Bel. Obrigada. Espera, você gosta, tá? Tá, obrigada. Ela gosta desse chá. É, é o menino dela. O Rian te falou? O Rian te falou. O Rian me falou. É o meu preferido. O Rian te falou. Ficou gostoso? Ficou no ponto? Tá bom. Não está muito quente, não? Não, está no ponto. Que bom. Você queria... Não sei, né? A minha mãe queria conversar. Desde quando você chegou, você não está usando... Melhor vir para cá, né, mãe? Eu vou pausar o filme. Você também estava assistindo, né? E você está gostando de trabalhar, Bela? Aqui? Estou amando aqui. Eu já estou me sentindo em casa. Estou. Desde quando... Eu vou colocar as coisas no lugar. Não, deixa. Não pode deixar aqui. Eu vou terminar de ver o filme. Não, é que... É que a mesinha, na verdade, essa daqui, é de decoração. Aí não podia tirar do lugar. Mas é que você não sabia? Desculpa. Mas não tem problema, mãe. É, não é? Vai deixar. Eu deixo nem com a roupa dela. Então, desde o dia que você chegou aqui, você... Ela continua sem o informe. A sua agência, ela não mandou o informe para você. Não, eu estou acostumada a trabalhar com essas roupas, velhinha, está tudo limpinha. E nunca acharam a roupa de ficar em casa. É, porque a minha mãe estava falando que quando ela fazia estágio, é isso? De enfermagem. Home care. Home care. Ela usava uniformes. Eu falei que enfermagem é diferente. Porque tem que ir toda de branco, até para fazer faculdade. Sim. Eu falei, para você passar roupa precisa. Para uma roupa adequada, está frio quando você está com uma roupa dessa. Ah, mas dentro de casa está bom. É, porque fecha a porta. Nem é um fio com uma roupa assim. Marina, mas eu acho que a roupa não tem nada a ver. Que a gente queria falar. Não, eu estou falando isso não tem nada a ver. Fica com a roupa da pessoa, né? Não, eu pensei em pedir uniforme. Para vocês não precisarem de essa dinheiro com isso. Está vendo? Ah, mas assim, eu acho que... É que a minha mãe, ela estava... Eu não vou nem tocar nesse assunto, né, pai? Me ajuda, pai. A minha mãe fica falando da roupa da Bella, não tem nada a ver. Não, não, não vejo problema também, irmão. Porque você... É, porque ela não gosta. Na verdade, ela gosta de uniforme, né, amor? Eu não gosto, não. Isso aqui não é uma roupa adequada para você estar trabalhando dentro de uma casa, né? Moço, está sendo... Assim, é o que a gente queria falar, Bella. O Rony, a gente está em um ambiente de trabalho. Eu vi um vídeo, no Rio, gravando... Até eu não lembro. Um TikTok. E aí, o que acontece? Ele não pode postar nada, né? Ah, é verdade. Sem a autorização da minha mãe e do meu pai. Sim. E aí, acabou que eu vi que vocês dançaram, eu não podia no TikTok. Eu não podia. A dancinha do TikTok? Ah, ele estava tão triste que eu decidi fazer TikTok com ele, porque tem algum problema. Ele não pode postar, assim, antes de passar pela assessoria. Você nem fez autorização. Eu postei. Foi você que postou? Não. Mas, enfim, você fez com ele, né? Sim, mas eu pensei que seria fazendo bem para ele. Não. Porque ele estava sentindo triste. Não. E decidi fazer algo diferente com ele. Gravar, sim. Ele deve ter se divertido. Sim. O problema foi postar, que a gente pensou que você tinha postado. Mas foi ela que ia. Desculpa, eu não vou fazer isso mais, não. Você não evoluiu hoje no esporte? Não, enquanto eu estava terminando de assistir um filme, eu coloquei ele para fazer atividade avaliativa lá no quarto. E, enquanto eu terminava de assistir um filme, aí terminando de assistir um filme, eu desceria com ele. É que a minha mãe está reclamando, né? Mas ele falou que eu achei a bela maneira que ela me deixou jogar. Inclusive, cadê ele? Ele está no quarto, né? Será que ele está precisando de alguma coisa? Que eu vou lá ver o que ele está fazendo. Tá bom? Com licença. Tá. Muda, bela. Iá! Deconi, como você viu que é o nome da roupa? Isso não é bom. Ai, eu acho que foi sete minutos falando da roupa da menina. Que roupa não está falando de roupa? Primeiro, ela não levou ele no esporte. Amor, mas tudo bem. Primeiro, ela não fez atividade com ele. Segundo, ela estava sentada aqui assistindo TV, enquanto era para estar com o Rião. Mas a gente está pagando para quê? Mas eu achei pesado você reclamar da roupa. Mas a gente se conversa. Sim. Tipo, olha, bela, a gente queria que eu olhasse para dar água. Coitada, será que ela ficou sentida? Ai, eu acho, né? Ela ficou meio sem graça. Eu acho que a gente tinha que falar assim, bela, em horário de trabalho, a gente prefere que você não fique no lazer, que você cuide mais dele. Não, eu não precisava falar isso. Eu vou ligar para a agência. Eu vou ligar para a agência diretamente e falo com a agência. Será que a gente vai achar alguém tão boa quanto ela? Como assim, boa, sentada, assistindo TV, ao invés de estar lá cuidando do Rião, ela estava sentada. Sim, mas eu fico com medo de a gente não achar alguém tão boa quanto ela. E aquela roupa, gente? E a roupa? Eu também uso roupa assim. Mas você é minha filha, não está no ambiente de trabalho. É isso, burro, não é diferente.